Marido, eu ouvi com atenção, apesar de ter chegado um pouquinho atrasado aqui hoje na sessão, e o que o V. Exª traz e fala. E eu tenho facilidade em lhe fazer uma parte. Primeiro, as questões de indígena. Eu defendo justiça. Defendo, evidentemente, que os índios, na visão, na minha visão e na visão de todos os brasileiros, eles são a parte mais fraca. Eles precisam de proteção. Mas a proteger é dentro da lei. Eu sou contra a agressão, a invasão, o desrespeito, a desordem e a baderna eu sou contra. Então a nossa posição é convergente. O deputado Pedro Kemp está aqui na casa desde o primeiro mandato em que eu também me elegi. E tive o prazer de participar como deputado estadual nesse plenário do governo do Zeca do PT. O V. Exª também esteve junto. Sempre me posicionei aqui na casa, nunca como adversário político do Zeca do PT. Ele PT e eu democrata, mas todos os projetos de benefício para a sociedade, área social, infraestrutura, eu sempre estive votando em benefício do Estado de Mato Grosso do Sul desses projetos que vai melhorar a qualidade de vida, vai melhorar a vida das pessoas. E concordo com o V. Exª, não faz coligação com partido. Faz coligação com pessoas. Faz coligação com gente. Inclusive o povo. E o que nós estamos fazendo no Mato Grosso do Sul, andando e ouvindo o povo. Eu estou andando no Mato Grosso do Sul junto com o Reinaldo Zambuja, num projeto pensando no Mato Grosso do Sul. Como ele fez um projeto aqui em Campo Urrano, que concorreu à eleição municipal e perdeu. E eu não tenho nenhum constrangimento, nenhuma preocupação de fazer uma aliança amanhã com o Partido dos Trabalhadores, na pessoa do Desílio do Amaral. Com tranquilidade. E posso ajudar a construir um Estado melhor. Sem crítica ao governador André Puccinelli, que eu acho que ele vai passar e vai escrever o período em que ele passou, como o governador Zeca escreveu. Na gestão do Puccinelli, eu estou aqui na bancada dele, na bancada de sustentação, e acho que, como administrador, ele vai deixar escrito aquilo que foi possível o Estado de Mato Grosso fazer na sua pessoa. E quero ajudar a participar de um grande projeto. Não meu e nem do futuro governador. E sim um projeto para as pessoas que residem em Mato Grosso do Sul, ajudando a construir um Estado melhor e que todos nós sonhamos. Muito obrigado.